200 pessoas sem teto 10 andares vazios A TV Vermelha acompanhou uma ocupação no centro de São Paulo e mostra o drama de quem não tem onde morar ou melhor não tinham, pois eles se organizaram e contaram para a gente um pouco dessa luta E você além de dar essa força para o movimento para as pessoas que estão chegando você também está aqui batalhando por uma moradia para você para o Samuel? Sim, para o Samuel também o Samuel precisa de moradia também não só o Samuel, mas todos que estão aqui tem um sonho que é sua casa própria O casal, Patrícia e Jefferson não conseguiam mais pagar o caro aluguel Está até nervosa Primeira vez Está nervosa? Me conta Quando eu cheguei aqui eu falei Nossa, gente, vamos embora Sonho de uma casa eu acho que é tudo O sonho de uma casa A pessoa tem um filho que é dela está pagando aluguel Pagar aluguel não é fácil Estou até em ordem de despejo Como é que chegou nesse ponto? É porque eu fiquei desempregada um tempo e foi atrasando o aluguel atrasando Aí o que eu vou arrumando assim eu vou dando para a moça para estar figurando a casa para nós Há quanto tempo você está com a sua mulher? Já tem uns três anos que eu estou despedindo na aluguel com a sua mulher A presidenta da confederação dos moradores a CONAN auxilia a ação Muitas das vezes nos colocar na imprensa como marginais como formação de quadrilha por ocupar espaços que estão ansiosos espaços que não tem a função social e dizer que nós estamos tomando prédios de quem pagou os impostos ou que realmente deixou abandonado e que não tem uma função social Nilda uma das coordenadoras do movimento falou instantes depois da ocupação sobre a tensão e a incerteza daquele momento É a adrenalina, né? É uma sensação de incerteza Você não sabe o que se espera Você não sabe que a ação não pode ser vitoriosa mas pode ser vitoriosa 20 dias após a ocupação voltamos aqui ao número 355 da rua 7 de abril O que encontramos foram famílias morando tocando suas vidas Porém uma determinação da justiça no dia 3 de dezembro ordenou que as famílias precisam desocupar o imóvel em até 10 dias O movimento diz que vai recorrer E é assim que se dá a luta por moradia no Brasil nas ruas e também na justiça Agora nós temos 10 dias para desocupar o imóvel Nós estamos praticamente para sair com todas as famílias sem saber para onde vão Porque muita gente aqui está aqui morando Perceberam que as pessoas não vieram para cá apenas ocupar um espaço Elas vieram morar Até porque já se acostumaram com a vida aqui no centro e percebem que o centro da cidade oferece todas as condições Tem transporte de qualidade Tem escola Tem tudo perto Então começaram a imaginar uma moradia já aqui no centro da cidade e desejar essa moradia no centro